A Dirce já abusou do cartão de crédito e sentiu na pele os juros cobrados pelas operadoras de cartão. Já fiz acordo duas vezes e me danei, né? Eu paguei quase o dobro do que eu já tinha pago. Então agora eu já compro pouco para poder pagar, né? Senão você já viu. No Brasil, um em cada cinco usuários de cartão de crédito utilizam esse meio de pagamento como renda complementar. O problema é que muitos usuários perdem o controle e acabam entrando na lista de inadimplentes. Com o objetivo de diminuir a inadimplência, já estão valendo as novas regras de cartão de crédito, que buscam reduzir as taxas de juros cobradas nessa modalidade de crédito. Agora as instituições podem estipular uma taxa para pagamento mínimo de acordo com o perfil do cliente. Antes, independente de ser bom pagador ou não, a taxa era de 15% sobre o valor total. Outra mudança importante é com relação à taxa de juros do rotativo. Agora é única, tanto para clientes que pagam o mínimo e aqueles que pagam menos do mínimo. Ele tem que ficar atento ao valor que ele vai pagar de mínimo nas faturas agora, que o banco vai ter que avisar ele com 30 dias de antecedência qual vai ser o valor mínimo alterado para ele. Ficar atento à taxa de juros aplicada e ficar atento se ele vai ter condições depois de adimplir com essa fatura. Porque, veja, se ele paga menos no seu mínimo do cartão, ele vai ter depois mais débitos a serem pagos no futuro. Mesmo com as mudanças, as orientações é que usuários só façam opção pelo pagamento mínimo somente em último caso. Sempre tente opções melhores, como de parcelamento ou pagamento à vista, que é a melhor condição. Um parcelamento com melhores taxas do que pagar o mínimo, para evitar alguma negativação, algo nesse sentido. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.